Às vezes acontece desse teco aqui quebrar e ficar um pedacinho minúsculo de grafite preso bem nessa pontinha fina aqui, ó. Bem nessa partezinha fina aqui. Significa que a sua lapiseira está entupida. E aí a melhor coisa que você pode fazer é desrosquear essa ponta, pegue um alfinete ou alguma coisa do tipo e dê uma enfincada aqui e provavelmente a sujeira de grafite entupida vai sair, né? Se você quiser ter certeza que isso aqui está bacaninha, é só você olhar contra a luz. Se você ver o orifício aberto, você vai ver a luz. Se ele estiver entupido, vai ficar tudo escuro, você não vai ver.